Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Goleiro Pablo realiza sonho de jogar no comercial e comenta passagem longe do futebol profissional. Os portes o goleiro Pablo, que recentemente foi contratado pelo comercial para disputar a Copa Paulista, falou sobre a realização do sonho de jogar pelo comercial e o tempo que não esteve no futebol profissional. Meu sonho era jogar pelo comercial, uma tímida minha cidade, e graças a Deus tive a oportunidade na hora certa, e resolvi voltar ao futebol profissional, disse o goleiro. Pablo disse na entrevista, que por problemas pessoais teve, que desistir da carreira no futebol profissional. Por fim, Pablo falou sobre disputa de posições com outros atletas. Trabalhei muito e dei o meu melhor pela equipe. O que quer que Gustavo decida, tenho certeza que ele aguenta e vai ajudar bem o comercial serralheiro.